A CIDADE NO BRASIL Seja o louvor, a honra, glória e poder Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro Seja o louvor, a honra, glória e poder Para todos sempre e sempre Para todos sempre e sempre Somos como a relva que floresce, desaparece De eternidade a eternidade Um só permanece Somos como a relva que floresce, desaparece De eternidade a eternidade Um só permanece Para todos sempre e sempre 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 Juntos com a grande multidão De anjos ao redor do trono Os seis viventes e anciãos E toda a criação Juntos com a grande multidão De anjos ao redor do trono Os seis viventes e anciãos E toda a criação Gritamos amém Gritamos amém 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 Gritamos amém 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 Ficamos, oh rei Nós somos Jesus Oh rei Ficamos, oh rei Oh rei Oh rei Será a bebida do Senhor Ficamos, oh rei Oh rei Ficamos, oh rei Oh rei Ficamos, oh rei Oh rei Ficamos, oh rei Ficamos, oh rei Oh rei Ficam, oh rei Ficam, oh rei Quem acha que no céu vai ser chato? Quem acha que no céu vai ser monótono? Diante do trono de eternidade A eternidade eu vou cantar, eu vou dançar Vou me embriagar na sua beleza Ele é o sim, e eu digo amém Ele é o sim, ele já pagou por mim Ele é o sim, e eu digo amém Ele é o sim, e eu digo amém Sim, e eu digo amém Sim, e eu digo amém Ai sim, e eu digo amém 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 Sim, amém Sim, amém 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 Amém